É galera, chegamos a mais um jogo aqui, um jogão pra vocês, hein? Luciano de Quirinópolis versus Adevilso de Cacilândia. Aqui é quem faz sete primeiro. Jogo nos pau da goiabeira, diretamente de Itarumã, Goiás. Bora pro jogo. E pra você que acompanha o canal Top Sinuca, galera que não é inscrito, já se inscreve no canal, dê seu like, compartilha, assim você vai estar ajudando a sinuquinha brasileira, assim você vai estar ajudando o canal Top Sinuca a levar os bons conteúdos pra vocês aí. Tchau. Deρχ invite. Tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.